A carne cultivada em laboratório pode salvar o planeta? O que causa mais dano ao meio ambiente? Tomar um banho bem demorado ou comer um churrasquinho? O que ajudaria mais no combate à crise climática? Reciclar o seu lixo ou escolher a opção vegetariana no menu do restaurante? Vou dar a resposta. Nos dois casos, é a carne que causa o maior impacto ambiental. E ainda não temos certeza se aquelas carnes feitas em laboratório podem nos salvar. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a quantidade de gases estufa que são liberados na atmosfera para produzir 1 kg de alimento. Com algumas poucas exceções, como o café, azeite de dendê e azeite de oliva, é bem claro que os alimentos de origem animal são responsáveis por uma emissão muito maior. Mas mesmo entre as carnes, duas delas se destacam como as mais poluentes, a carne bovina e a ovina. Existem dois fatores principais que explicam essa emissão tão alta. O primeiro é o funcionamento do sistema digestivo desses animais. Como todos os vertebrados, vacas e ovelhas não conseguem digerir a celulose das plantas que comem. Então elas deixam que micro-organismos fermentem essa celulose em uma das cavidades dos seus estômagos. Esse processo gera uma grande quantidade de gás metano que sai na forma de... arrotos. O metano é um gás estufa 72 vezes mais potente que o gás carbônico. 37% do metano produzido por seres humanos vem da pecuária. Então, por incrível que pareça, o arroto das vacas e carneiros são um problema ambiental bem grande. O segundo fator é o uso de terra para pastagem. A produção de um quilo de carne bovina exige quase 20 vezes mais terra do que um quilo de carne suína, por exemplo. A liberação de terra para essas pastagens quase sempre significa desmatamento. As árvores são mais eficientes na absorção de gás carbônico da atmosfera do que o pasto ou os grãos usados para fazer ração. Além disso, elas liberam todo o carbono que absorveram durante a sua vida quando apodrecem ou são queimadas. Das duas formas, a destruição das nossas florestas aumenta a quantidade de gases estufa na atmosfera. No Brasil, a criação de bovinos é uma das maiores causas do desmatamento da Amazônia, junto com as plantações de soja, que muitas vezes também é usada para produzir ração animal. Esse tipo de dano pode ser bastante reduzido se o gado for mantido em confinamento, a pecuária intensiva. Mas o gado criado por esse método sofre mais do que o gado criado no pasto. Vamos te poupar das imagens mais fortes. Basta dizer que o que seria melhor do ponto de vista ambiental é pior do ponto de vista ético. Um outro gás estufa produzido na pecuária é o óxido nitroso, que é 265 vezes mais potente que o gás carbônico. A quantidade de óxido nitroso produzido por ação humana já é equivalente à produzida pela própria natureza, e quase metade da nossa produção vem das fezes dos animais da pecuária. Diante de tudo isso, não é surpresa que a diminuição no consumo de carne e laticínios seja um ponto essencial no combate à crise climática. Não sou eu que estou dizendo. Uma pesquisa publicada em 2014 na revista Climate Change diz que a redução no consumo de carne de ruminantes e laticínios é indispensável para alcançar a meta de limitar o aumento da temperatura média do planeta a apenas 2 graus Celsius, como estabelecido no Acordo de Paris. Mas além dos hábitos alimentares, existe um outro problema que tem que ser encarado. Apesar do tamanho das emissões da indústria da carne, muito pouco está sendo feito pelas gigantes do agronegócio para mitigar o estrago. Foi essa a conclusão de um relatório divulgado em 2018 pela ONG Grain. O relatório revela que das 35 maiores empresas do ramo da carne e laticínios, apenas 14 possuem algum plano de redução de emissões. Entre essas, só 6 incluem toda a cadeia produtiva no plano. E dessas, só 2 preveem uma redução realmente substancial nas emissões. Na verdade, a maioria das empresas sequer é transparente com o tamanho das suas emissões. Esse gráfico aqui mostra o quanto cada empresa declara emitir e o quanto a Grain estimou que seriam as emissões reais com base na sua produção. A maior discrepância é da brasileiríssima JBS, que declara emitir apenas 3% do que é estimado. Ah, tá vendo esse asterisco aqui? Eles estão avisando a gente que a barra da JBS está fora de escala em relação às outras. Na verdade, era para ser muito maior do que isso. A ONG também aponta que todas as empresas planejam aumentar sua produção nos próximos anos, o que é incompatível com a diminuição de emissões necessária para o futuro do planeta. A conclusão da Grain é clara. Além das mudanças no padrão de consumo de carne da população, é urgente um maior escrutínio e regulação desse setor do agronegócio. Não tem como alcançarmos as metas de redução da emissão de gases estufas sem fazer isso. Mas o impacto ambiental da produção da carne vai além da emissão dos gases estufa. A produção de carne também compromete um recurso natural cada vez mais ameaçado, a água. Alguns vegetais também precisam de bastante água, como o arroz. Mas, mais uma vez, a produção de carnes possui um impacto muito maior. Para produzir um quilo de carne de gado de corte, são necessários, em média, 1.500 litros de água. Além disso, também ocorre a contaminação de rios e lagos por rejeitos da criação de animais. Esses rejeitos são ricos em fósforo, o que provoca um crescimento descontrolado de algas microscópicas. Essas microalgas consomem o oxigênio da água e produzem toxinas, matando a vida aquática e tornando a água imprópria para o nosso consumo. Além do óxido nitroso, as fezes também são fonte de outro gás, a amônia. Mais da metade das emissões globais desse gás vem da agropecuária. Além de comprometer a qualidade do ar, ela também pode ser transformada em nitritos e nitratos no solo, tornando-o mais ácido, o que é bem ruim para muitas espécies de planta. Quando criado solto, o gado também pode causar a compactação do solo. O peso dos animais pisoteando repetidamente uma mesma região expulsa toda a água e ar que existe entre as partículas de terra. Além de mudar as características físicas e químicas do solo, isso também afeta os micro-organismos que vivem nele. Não demora muito para um solo vivo e fértil ficar infértil e quebradiço. Alguns dos micro-organismos perdidos são capazes de transformar o metano em gás carbônico. Ainda ruim, mas bem menos. Com isso, a compactação do solo acaba ajudando indiretamente no aquecimento do planeta. Uma alternativa que tem sido alardeada como uma solução para aqueles que querem continuar comendo carne de maneira sustentável e sem causar sofrimento a animais não humanos é a carne cultivada em laboratórios. Essa carne é produzida a partir de células-tronco, células que são capazes de se multiplicar e de se transformar em outros tipos de célula. No caso das carnes cultivadas, essas células são tratadas com substâncias químicas que as estimulam a se transformarem em células musculares e de gordura do mesmo tipo que formam a carne natural. O processo de produção dessas carnes já melhorou muito desde que o primeiro artigo sobre o assunto foi publicado em 2005. Hoje já é possível uma refeição custando 23 dólares. Ainda é caro, mas longe dos 280 mil dólares que a mesma refeição custaria em 2013. Alguns aditivos de origem animal que eram necessários para o cultivo das células também já foram substituídos. Até pouco tempo atrás, o meio de cultura para as células usava soro fetal bovino. Sim, precisava de sangue de fetos de vacas para cultivar as células. Para aqueles que se opõem ao consumo de carne para evitar o sofrimento de outros animais, isso inviabilizava o consumo desse produto. Hoje já existem processos nos quais o único produto de origem animal envolvido são as células-tronco, que podem ser obtidas com biópsias, sem nenhum abate. Mas nada disso responde a pergunta central desse vídeo. Essa tecnologia é mais ambientalmente sustentável do que a pecuária? É difícil encontrar algum consenso na literatura científica sobre isso. Os métodos usados para a produção ainda não estão consolidados e mudam constantemente. Alguns, inclusive, são mantidos como segredo industrial. Isso significa que ninguém sabe exatamente quão grande é esse impacto. Mas existem alguns pontos nos quais os pesquisadores concordam. O primeiro é que a produção demanda muita energia. E até que tenhamos fontes de energia mais limpas, isso significa alta liberação de gás carbônico. Um artigo publicado em 2019 na revista Frontiers in Sustainable Food Systems aponta que, se a produção de gado bovino fosse substituída por carne cultivada, haveria um ganho num primeiro momento, porque o gás carbônico liberado para produzir energia gera um aquecimento global menor do que o metano do arroto das vacas. Mas o metano fica na atmosfera apenas por uns 10 anos, enquanto o gás carbônico se acumula por séculos. Com isso, a longo prazo, a carne de laboratório acabaria sendo pior. Existem ressalvas a esse estudo. Ele não considera as mudanças na produção da carne cultivada e na matriz energética, que devem ocorrer no futuro e podem impactar bastante na eficiência do processo. Mas ele ajuda a chamar a atenção para o fato de que o menor impacto ambiental desse tipo de carne não pode ser tratado como algo certo. Outro ponto é que as carnes cultivadas de hoje substituem apenas a carne moída. Ainda não temos tecnologia para esculpir tecidos mais complexos, para substituir os cortes mais nobres. O maior bife já criado era só uma fatia de carne com o tamanho e a espessura de um cartão de crédito. O problema é que são justamente os cortes nobres que movem o mercado das carnes. Ninguém abate uma vaca para fazer só carne moída. Ela é apenas um subproduto obtido dos animais que já seriam abatidos para obter outros cortes. A não ser que os consumidores estejam dispostos a trocar a picanha e o filé mignon por hambúrguer, nuggets e molho à bolonhesa, é pouco provável que a pecuária seja substituída. Isso também pode mudar com os avanços tecnológicos na engenharia de tecido, mas ainda está longe do que a gente pode fazer atualmente. Essa tecnologia pode sim um dia vir a ser um substituto mais sustentável e ético para os métodos atuais de produção de carne. Mas com tecnologia e matriz energética atual, isso ainda não é possível. Confiar que essa é a solução para o impacto ambiental da pecuária é apostar numa tecnologia que ainda não existe. E com a crise climática batendo na nossa porta, nós não podemos nos dar o luxo de esperar. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e às vezes de outras coisas também, pode seguir ela lá, arroba lente vermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente está vendo aí a Ranielle, acompanhada do Felipe. E ela manda para ele a mensagem que segue. Felipe, te amo e obrigada por me fazer mais nerd e politicamente mais consciente durante as nossas refeições. Beijo, gente. Valeu! Tchau, 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 tchau.